Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo, se gostou, dá um joinha para nós e outra forma também de nos ajudar é clicando nos anúncios bom, hoje a gente vai mostrar o comando date sys, sysdate, desculpa dentro de um comando SQL, que seria para retornar a data atual do sistema dentro de um comando SQL vamos lá então, bom, então, digamos que eu estou aqui selecionando aqui todos os contos a receber e por algum motivo eu precise, sei lá, listar só o que está pendente para não precisar passar essa data por parâmetro existe um comando que é o sysdate, igual o date sys, que é o contrário dentro do endev então, ó, aqui ele vai mostrar a data de hoje, que é 15 de 12 de 2016 então, como que eu faço, daí, né, eu vou usar esse comando aqui, né, num filtro, por exemplo eu posso pegar aqui, ó, data de vencimento menor que sysdate né, então, vamos lá, ó, então ele vai retornar só o que é menor do que a data de hoje no caso, só esse título aqui, se fosse maior, seriam os outros dois ali, né então, com isso eu posso retornar, fazer filtros dentro de um comando SQL usando o comando sysdate aqui, que ele vai pegar a data atual do sistema certo, gente? Obrigado, era isso, até a próxima